Esses jogos que foram banidos da Play Store e você não sabia Um dos três foi bloqueado no mundo todo Resident Evil 4 Se você não sabia, esse queridinho da comunidade gamer também tinha uma versão mobile Que foi retirada sem nenhuma explicação War Wings O melhor jogo de batalhas aéreas que tinha pra celular Com gráficos detalhados e modos multiplayer, era uma escolha sensacional Astracraft Você criava robôs pra participar de lutas ou outros modos que quisesse E jogava com as suas próprias criações Era muito satisfatório quando ganhava Tipo do comentário fixado